Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu seleciono as minhas paquitas. Eu sempre escolho as mais espontâneas, as mais alegres. E depois, elas fazem assim, ó. Usam velatom. Ele é super prático e em 20 minutos deixa o seu cabelo da cor que você quer. Use velatom, o shampoo que lava colorindo. Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras, hein? Tchau, 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 tchau!